Música Embaixadora Timor-Leste, base-se-peli-pe-ru-sub-a-peregrino-se-ra, ato aprendendo respeito à cultura nação selo-pne-an. Antes ato a sua atividade-se-ra-selo, peregrino-oficial-se-timor-leste, a sormala o embaixadora timor-leste, base-se-peli-pe-ru-sub-a-peregrino-se-ra, e a fátima, Portugal. E a encontro no diplomata-se-ra-se-ra-se-ra, ato aprendendo o peregrino-se-ra-selo, durante a ir a Portugal. Temos que ganharmos experiência com o jovem-se-ra-selo, e em relação a Portugal, se recebe-se-ra-selo é uma barra que nenhuma, e temos que mostrar respeito à minha cultura, e estamos com a cultura, que estamos com a Batista de Itamós, que existam a nossa jovem-se-ra-se-ra-se-ra-se-ra-se-ra. Portanto, jovens-se-ra-se-ra-selo, mas agora têm que mostrar a experiência no Portugal. O país-se-ra-se-ra-se-ra-se-ra-se-ra-se-ra. E acredito que nós-nos-ra-se-ra-se-ra-se-ra. O país-se-ra-se-ra-se-ra-se-ra. Portanto, pelo menos há a troca de experiência, troca de informações... Cada ida é a vida que a minha experiência vai levar. E o dia tem que aproveitar.